Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Estamos aqui de volta para a nossa segunda aula desse lindo príncipe urso. Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo? Eu vou te atualizar. Essa é a segunda de três aulas desse lindo ursinho aqui. Quer fazer ele também? É muito fácil. Aqui embaixo na descrição eu deixei o link da primeira parte. Pausa aqui, vai lá, assiste. Lá fizemos todas essas pecinhas aqui. Deixa o joinha lá e volta aqui para a gente continuar. Vocês que já estão com as pecinhas prontinhas aí, não vamos perder mais tempo. Mas antes, vamos já deixar o joinha. O joinha é de graça, não cai o dedinho e me ajuda demais. Comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar de fazer. Não é inscrita ou inscrito ainda? Como assim? Está gostando de tudo que está vendo por aqui? Então aproveita, antes da gente começar, se inscreve e ativando o sininho em todas as notificações. Cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação e já pode vir aqui conferir o que eu trouxe para a gente. E agora, caso queiram apoiar o canal, temos a opção Valeu! Com o meu fio na cor azul bic, minha agulha 2,5, vamos começar a fazer o corpinho do nosso ursinho. Assim, eu já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos, sob cada pontinho, aqui no caso, por toda a nossa carreirinha. Terminei a minha carreirinha de aumentos e totalizei aqui 12 pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e no pontinho seguinte, um aumento. E seguimos assim com um ponto baixo e um aumento por toda a nossa carreirinha. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento e totalizei aqui 18 pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho, começo com um ponto baixo e um aumento. A partir daqui, eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. E me restou aqui no finalzinho, um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo, finalizo, marco minha carreira e aqui totalizo 24 pontos baixos. Próxima carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Terminei a minha carreirinha de três pontos baixos e um aumento e totalizei aqui 30 pontos baixos. Próxima carreirinha, quatro pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho, começo com dois pontos baixos e um aumento. A partir daqui, eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, quatro pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. E me restaram aqui dois pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco a minha carreira e aqui totalizo 36 pontos baixos. Próxima carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Terminei a minha carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento e totalizei aqui 42 pontos baixos. Próxima carreirinha, seis pontos baixos e um aumento e mudo o comecinho. Começo com três pontos baixos e um aumento. A partir daqui, eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, seis pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, seis pontos baixos e um aumento e me restaram aqui, notem, três pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo, finalizo, marco minha carreira e aqui totalizo 48 pontos baixos. Próxima carreirinha, sete pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, sete pontos baixos e um aumento. Terminei a carreirinha de sete pontos baixos e um aumento e totalizei aqui 54 pontos baixos. Próxima carreirinha, oito pontos baixos e um aumento e mudo o comecinho. Começo fazendo quatro pontos baixos e um aumento. A partir daqui, eu sigo nessa carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, oito pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, oito pontos baixos e um aumento e me restaram aqui no finalzinho, quatro pontinhos de base. Sob cada um, eu faço um ponto baixo. Finalizo e marco minha carreira e aqui totalizo 60 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, pontinho sobre pontinho, apenas, nada mais que isso, num total de três carreiras, ok? Eu vou aqui fazer as minhas três carreirinhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha como que está já a nossa peça. Agora, nossa próxima carreirinha aqui, oito pontos baixos e uma diminuição. É uma carreira par, geralmente a gente muda o comecinho, mas aqui, ó, como não temos diminuição aqui antes e não vamos ter na próxima carreirinha, podemos seguir aqui normalmente com oito pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, oito pontos baixos e uma diminuição. Terminei a minha carreirinha de oito pontos baixos e uma diminuição e totalizei aqui 54 pontos baixos. Agora, novamente, vamos trabalhar três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. ponto baixo, pontinho sobre pontinho, num total de três carreirinhas, ok? Eu vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Finalizei as minhas três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Próxima carreirinha, sete pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, sete pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de sete pontos baixos e uma diminuição e totalizei aqui 48 pontos baixos. Agora, vamos fazer duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, num total de duas carreirinhas, ok? Eu vou aqui fazer as minhas, façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Posso tirar o meu marcador, vou cortar aqui apenas para o arremate, vou fazer esse arremate aqui junto com vocês, os próximos eu vou editar. Então, você aí que não tem experiência com arremates, muita atenção, ok? Então, vou colocar o fio aqui na minha agulha. Vamos lá. Ó, temos aqui o último pontinho trabalhado. Eu tenho o pontinho da frente, eu pulo ele e venho no próximo de trás pra frente, ok? Olha só. Entro na alcinha da frente do meu último pontinho trabalhado e vou lá pra trás através desse pontinho da frente. Aí, eu vou ajustando aqui o meu pontinho pra que ele tenha o mesmo tamanho dos outros, ok? E aí, como essa é uma peça que ela será fechada, eu posso levar esse fiozinho aqui por algumas alcinhas e dar um nozinho. Segure aqui, pessoal, ó, pra que quando você puxar aqui, não puxe mais o pontinho que a gente já ajustou. Aí, eu procuro aqui uma alcinha e posso dar um nozinho. Mesmo, pessoal, a gente vai fazer uma troca de cor aqui. Então, é importante fazer esse arremate pra gente não ter aquele degrau, tá? Então, não vá continuar com o fio, não. Finalize o arremate do jeitinho que a gente tá fazendo aqui pra colocar o outro fio. Aí, aqui, eu corto. Não preciso nem cortar rente, tá? Aí, a pecinha está arrematada bonitinha. Agora, eu vou pegar aqui o meu azul hortência. Deixa eu só arrumar meu fio. Peguei aqui, ó, o meu fio amigurumi azul hortência. Continuo com a mesma agulha, 2,5. Agora, eu vou conectar ele aqui. Não conecto onde eu arrematei pra gente não frisar essa lombadinha que a gente tem aqui, tá vendo, ó? Então, eu venho aqui um pouquinho mais pra frente. Eu vou buscar aqui o meu fio, deixar uma pontinha pra arrematar e fazer um baixíssimo aqui, ó. Esse baixíssimo, eu não vou contar ele como um ponto, ok? O que que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, arrematando o fio, desta forma, ó. Ele tá aqui no meinho, eu busco o fio, ele continua aqui no meinho, tá vendo? E eu fecho com ele aqui, desse jeitinho aqui, ok? E a gente vai fazendo pontinho sobre pontinho, arrematando esse fiozinho. Lembrando que a nossa carreirinha tem 48 pontos baixos, ok? Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, com a nova cor e volto com vocês. Terminei minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha só, coloquei aqui o meu marcador. Agora, pessoal, nossa próxima carreirinha, seis pontos baixos e uma diminuição. É uma carreirinha par, porém, podemos seguir normalmente, pois não temos antes aqui diminuições, nem teremos na próxima carreirinha, ok? Então, podemos seguir normalmente. Seis pontos baixos, opa, e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, seis pontos baixos e uma diminuição. Terminei a minha carreirinha de seis pontos baixos e uma diminuição e totalizei aqui 42 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho apenas, num total de três carreiras, ok? Eu vou aqui fazer as minhas. Façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha a lindeza que já está ficando. Próxima carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreirinha, cinco pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de cinco pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui 36 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, duas carreirinhas, ok? Vou aqui fazer as minhas. Façam aí e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Próxima carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Podemos seguir normalmente. Por toda a nossa carreirinha, quatro pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreirinha de quatro pontos baixos e uma diminuição. Totalizei aqui 30 pontos baixos. Nossa próxima e última carreirinha, ponto baixo sobre ponto baixo, pegando nas alcinhas de trás. Alcinha da frente, alcinha de trás. Então, agora é pontinho sobre pontinho, pegando aqui na alcinha de trás, tá? Vou seguir assim até o finalzinho da carreira. Segão aí e a gente já volta pra continuar. Terminei a minha carreirinha de pontos baixos nas alcinhas de trás. Olha só. Posso tirar o meu marcador. Vou aqui fazer um baixíssimo e cortar deixando o fio pra costurar, tá? Aí, aquele esqueminha que a gente já está acostumado. Deixo aqui, ó, bonitinho. E vamos dar aqui três voltas. Uma, duas, três. Aí, pessoal, é o seguinte. Agora a gente já vai trabalhar aqui. Deixa eu só puxar o meu fio aqui. A gola da roupinha dele, tá? Então, eu vou colocar enchimento aqui e volto com vocês. Pessoal, coloquei aqui enchimento no corpinho do meu ursinho. Olha que coisinha mais linda. Coloquei aqui, ó, o fio da costura. Bem aqui no cantinho pra ele não atrapalhar a gente. Aqui é o lado de trás, tá? Agora a gente já vai fazer aqui a gola da roupinha dele. Então, eu vou começar aqui pela frente, ok? Então, aqui é o lado de trás. Temos aqui aquele degrauzinho, tá vendo? E aqui a frente. Nós vamos trabalhar nessas alcinhas da frente, ok? Nessas alcinhas bonitinhas aqui da frente. Nós temos aqui 30 alcinhas, ok? Então, eu continuo com a minha agulha 2,5. Eu vou aqui pegar o meu fio na cor hortência. E vou segurar o corpinho, ó, nesta posição, ok? O pescocinho pra lá e a parte aqui, ó, do anelzinho mágico pra mim, ok? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou meio que centralizar, tá vendo, ó? Vou entrar com a minha agulha deste jeito aqui. Vou buscar o meu fio e fazer um baixíssimo. Esse baixíssimo, ele não conta como um ponto, tá? Então, ó, fiz um baixíssimo aqui, ok? Deixou ele bem apertadinho. O que nós vamos trabalhar nessa primeira carreirinha? Quatro pontos baixos e um aumento, ok? Então, eu não vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui. Eu faço na alcinha seguinte. E eu vou mudar o comecinho, tá, pessoal? Porque nós vamos ter outra carreirinha de aumentos em seguida. E eu não quero que fique marcado. Então, ó, eu vou começar, vim, ó, pra alcinha seguinte. E vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. Aí, eu faço um, na alcinha seguinte, eu faço mais um. E notem que eu estou arrematando o fio, tá? E aí, na alcinha seguinte, eu faço um aumento. Então, nós fizemos aqui dois pontos baixos e um aumento. Ok? Olha só. A partir daqui, nós vamos seguir trabalhando por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. É aquele mesmo esqueminha que a gente está acostumado, tá? Dois. Três. Estou arrematando o fio, notem. Quatro e um aumento, ok? Cinco vezes aqui, quatro pontos baixos e um aumento. Então, eu vou seguir assim. Sigam aí, ó, não tem erro e a gente já volta. Trabalhei aqui por cinco vezes, quatro pontos baixos e um aumento. E me restaram aqui, pessoal, duas alcinhas. Eu ia falar dois pontinhos, né? Força do hábito. Duas alcinhas. Uma aqui e uma onde trabalhamos o baixíssimo. Tá vendo? Porque ele não conta. Então, ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui. E o outro ponto baixo onde fizemos, ó, o baixíssimo. Ok? Aqui a gente finaliza a carreirinha, totaliza trinta e seis pontos baixos. A gente não precisa marcar, porque agora a gente vai fazer o seguinte, ó, corrente, ok? E vamos virar o nosso trabalho, desta forma. Olha só. Viram? Agora a gente vai ficar com essa posição aqui da peça. O que vamos trabalhar aqui agora? Cinco pontos baixos e um aumento. Então, ó, o primeiro pontinho tá aqui, tá? Ó, a correntinha tá aqui, o primeiro pontinho tá aqui. Cinco pontos baixos e um aumento. Nessa posição a peça, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. E um aumento. Por toda a carreirinha, cinco pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreirinha de cinco pontos baixos e um aumento e totalizei aqui quarenta e dois pontos baixos, ok? Olha aqui como que está, olha a posição que a gente tá trabalhando. Vamos agora, pessoal, trabalhar duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo apenas, tá? Pontinho sobre pontinho, duas carreiras. Aí, como a gente vai fazer, ó, posição é essa, corrente, viro, ok? Vou aqui trabalhar a minha primeira carreirinha. Chegou no finalzinho depois, corrente, vira, ok? Então, agora, duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha a posição que ficou agora. Tá vendo? Aí, depois, quando chegar no finalzinho dessa aqui, eu volto pra gente virar juntos, tá? Pessoal, finalizei aqui a minha primeira de duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. E, como eu disse, voltei pra gente virar juntos, tá? Ó, corrente. A posição é essa. Agora, a posição é essa aqui. Então, agora, eu vou pra minha última carreirinha, tá? Ó, façam aí. A gente já volta pra gente arrematar. Finalizei aqui as minhas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Olha só. Corto apenas para o arremate. Eu vou arrematar aqui junto com vocês. É um arremate bem simples, ok? Vou colocar aqui na minha agulha. Olha só. Coloquei aqui na minha agulha. Tá vendo, ó? Olha como que está. Agora, eu pego aqui, venho aqui de trás pra frente, ó. Pego uma alcinha aqui. Venho de trás pra frente. Desse jeitinho. Entro na alcinha da frente aqui, ó. Do meu último pontinho. E vou lá pra trás aqui, ó. Bem aqui por esse pontinho mesmo, ó. Venho aqui ajustando, bonitinho. E aí, aqui atrás, pessoal, é só levar por algumas alcinhas. Ó, vai levando por algumas alcinhas. Corta a rente e aí você pode colocar um pinguinho de cola, tá? Eu não vou colocar agora porque eu já vou virar a gola pra vocês verem. Ó, passa aqui por algumas alcinhas. Deixa eu pegar um alicate pra puxar. Puxei aqui, tá vendo, ó? Aí é só eu cortar a rente aqui. E aí, pessoal, é só virar a golinha e olha que coisinha mais linda. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui inicial também. Olha só que coisa mais linda e perfeita que ficou essa gola. Olha isso. Então, pessoal, o corpinho dele tá prontinho. Bonitinho, já com a golinha prontinha. É só reservar ali pra gente continuar fazendo as próximas pecinhas. Pessoal, vou me referir às patinhas como pezinhos e mãozinhas só pra facilitar o entendimento, ok? Então, ó, fio castanha, agulha 2,5. Vamos começar a fazer os pezinhos do nosso ursinho. Eu já me adiantei, fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Dois pontinhos sob cada pontinho. Aqui, no caso, por toda a nossa carreirinha. Terminei a carreirinha de aumentos e totalizei aqui 12 pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e no pontinho seguinte, um aumento. E seguimos assim com um ponto baixo e um aumento por toda a nossa carreirinha. Terminei a carreirinha de um ponto baixo e um aumento e totalizei aqui 18 pontos baixos. Próxima carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Eu mudo o comecinho, começo fazendo um ponto baixo e um aumento. E a partir daqui, sigo nessa carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. Cinco vezes aqui na carreirinha, dois pontos baixos e um aumento. Trabalhei aqui na carreirinha por cinco vezes, dois pontos baixos e um aumento. E me restou aqui no finalzinho, um pontinho de base. Nele, eu faço um ponto baixo, finalizo e marco minha carreira. E aqui, totalizo 24 pontos baixos. Próxima carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Por toda a nossa carreirinha, três pontos baixos e um aumento. Terminei a minha carreirinha de três pontos baixos e um aumento e totalizei aqui 30 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar aqui três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Pontinho sobre pontinho, apenas três carreiras. Eu vou aqui fazer as minhas, façam aí, e a gente já volta pra continuar. Terminei as minhas três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, vamos fazer uma carreirinha aqui com diminuições da seguinte forma. Vamos começar fazendo nove pontos baixos. Vamos lá. Oito e nove. Deixa eu só puxar fio aqui. Nove pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui seis diminuições, ok? Então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. E pra finalizar, vamos fazer nove pontos baixos. Oito e nove. Finalizo e marco minha carreira. Opa! E aqui, totalizo 24 pontos baixos. Olha só. Ok? Agora, vamos fazer mais uma carreira aqui com diminuições da seguinte forma. Vamos começar agora com seis pontos baixos. Opa! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, vamos fazer, novamente, seis diminuições, ok? Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ok? E pra finalizar, vamos fazer seis pontos baixos. 4, 5 e 6 Finalizo e marco minha carreira e aqui a gente totaliza agora 18 pontos baixos Olha só que coisinha mais linda Agora pessoal, vamos trabalhar, deixa eu só pegar meu pontinho aqui 6 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo Agora apenas pontinho sobre pontinho, num total de 6 carreiras, ok? Eu vou aqui fazer as minhas 6 carreirinhas, façam aí e a gente já volta pra continuar Terminei as minhas 6 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, desculpa Posso tirar o meu marcador, cortar apenas para o arremate Já fizemos esse arremate juntos, então eu vou arrematar aqui e volto pra gente continuar Pessoal, pecinha arrematada, bonitinha Antes da gente conectar o azul bique aqui pra continuar, deixa eu falar sobre o enchimento, ok? Seguinte ó, notem que eu concentrei o enchimento aqui no pezinho, tá vendo ó? E vim afunilando, isso é muito importante, tá pessoal? Primeiro porque ele senta sob as perninhas, então caso você coloque muito enchimento Ele vai ter dificuldade de ficar sentadinho bonitinho, tá? E segundo pra gente ter uma peça com caimento bacana, com formato bonitinho, tá? Então repetindo, concentre o enchimento aqui no pezinho e venha afunilando Aqui ó, não tem enchimento, ok? E o mesmo vale na mãozinha Vou mostrar já pra vocês, ó Concentrei aqui e vim afunilando, ok? Então vamos lá Peguei aqui o meu fio azul bique, a mesma agulha 2,5 Vou conectar aqui E o que que nós vamos fazer, pessoal? Vamos trabalhar quatro carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo Ó, faço um baixíssimo Lembrando que ele não conta, tá? Como um ponto E aí vou seguindo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo Nessa primeira carreira, ó Aproveito pra arrematar o fio Então nós vamos trabalhar aqui Quatro carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo E só lembrando, nossa carreirinha tem 18 pontos baixos Terminei as minhas quatro carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo Também já coloquei enchimento Olha só Tá vendo? Respeitando a quantidade Nossa próxima carreirinha agora Um ponto baixo e uma diminuição Um pontinho baixo No pontinho seguinte Uma diminuição E a gente segue assim por toda a nossa carreirinha Terminei minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição Totalizei aqui 12 pontos baixos Posso tirar o meu marcador E aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui Respeitando o formato aqui do pezinho Tá vendo? Então nós temos que dobrar aqui Deixando o pezinho, ó Certinho Ok, ó? Então olha pra vocês verem Porém, notem Que o meu último pontinho parou aqui no meio Tá vendo? Ele poderia ter parado no meio aqui da frente Enfim Aí o que que a gente faz, ó? Tá dobrado, bonitinho Respeitando o formatinho Tá vendo, ó? Porque senão ele vai ficar torto na hora que a gente costurar Eu vou fazer alguns pontinhos extras, ó Então eu fiz um E fiz dois Aí quando eu dobrar aqui, ó Dá pra mim fazer mais um, ó Três Aí deixa eu mostrar pra vocês, ó Aí eu vou dobrar aqui Bonitinho Respeitando a forminha dele Tá vendo? E o meu último pontinho vai estar aqui no cantinho Isso é muito importante Pra quando a gente costurar A gente ter um pezinho retinho E não tortinho, ok? Aí, ó Deixei o pontinho aqui no cantinho Respeitando o formato aqui do pezinho O que que a gente faz? Vamos fechar desta forma, ó Pegando dos dois lados E trabalhando pontos baixos, ó Um Dois Três Quatro Cinco Cinco E eu vou fazer mais um aqui, pessoal Seis Corto Deixando o fio pra costurar Não precisa ser muito Pois serão apenas esses seis pontinhos Minha outra perninha e pezinho, ó Tá aqui prontinho Reserve ali com as pecinhas que estão prontas Pra gente continuar Fio castanha Agulha dois e meio Vamos começar a fazer as mãozinhas Do nosso ursinho Já me adiantei Fiz um anel mágico com seis pontos baixos Próxima carreirinha Aumentos Dois pontinhos Sob cada pontinho Aqui no caso Por toda a carreirinha Terminei a carreirinha de aumentos Totalizei doze pontos baixos Próxima carreirinha Um ponto baixo E no pontinho seguinte Um aumento E seguimos assim Com um ponto baixo E um aumento Por toda a nossa carreirinha Terminei a carreirinha De um ponto baixo E um aumento E totalizei aqui Dezoito pontos baixos Agora, pessoal Vamos trabalhar Quatro carreiras De ponto baixo Sob ponto baixo Pontinho Sob pontinho Apenas Quatro carreirinhas Ok? Eu vou aqui fazer as minhas Façam aí A gente já volta Pra continuar Terminei As minhas Quatro carreirinhas De ponto baixo Sob ponto baixo Próxima carreirinha Aqui Quatro pontos baixos E uma diminuição Quatro e uma diminuição E seguimos assim Com quatro pontos baixos E uma diminuição Por toda a nossa carreirinha Terminei a carreirinha De quatro pontos baixos E uma diminuição E totalizei aqui Quinze pontos baixos Agora, vamos trabalhar Seis carreiras De ponto baixo Sob ponto baixo Pontinho Sob pontinho Apenas Num total De seis carreiras Ok? Eu vou aqui fazer as minhas Façam aí E a gente já volta Pra continuar Terminei As minhas Seis carreirinhas De ponto baixo Sob ponto baixo Posso tirar O meu marcador Cortar apenas Para o arremate Já fizemos Esse arremate Juntos Então eu vou Arrematar aqui E volto Pecinha arrematada Bonitinha Peguei aqui O meu fio Amigurumi Hortência Minha agulha Dois e meio E o que nós vamos fazer Vou conectar aqui O meu fio Hortência Deixando Aquele pedacinho Pra gente Ir arrematando Essa primeira carreirinha Que a gente Aproveita Pra arrematar E vamos Trabalhar Pessoal Quatro carreiras Contando essa aqui Que a gente vai começar De ponto baixo Sob ponto baixo Pontinho Sob pontinho Apenas Num total De quatro Carreiras Ok? Lembrando Que a nossa carreirinha Tem quinze Pontos baixos Vou aqui Fazer as minhas Quatro carreiras Façam aí E a gente Já volta Terminei As minhas Quatro carreirinhas De ponto baixo Sob ponto baixo Já coloquei Enchimento aqui Notem, ó Respeitando A quantidade De enchimento Afunilando Tá vendo? Agora, pessoal Nossa próxima carreirinha Aqui Três pontos baixos E uma diminuição Por toda a nossa carreirinha Três pontos baixos E uma diminuição Finalizei minha carreirinha De três pontos baixos E uma diminuição E totalizei aqui Doze pontos baixos Já tirei o meu marcador Tá vendo? E agora o que a gente Vai fazer? Dobrar aqui Dobrar aqui Desculpa E fechar com pontos baixos De um lado Para o outro Ok? Então vamos lá Vamos fazer aqui Cinco pontos baixos Um Dois Três Quatro E aí, pessoal Aqui Daria até Para fazer dois Porém a gente Vai pegar aqui E já pegar Bem aqui na pontinha Tá? Aqui eu preciso De cinco pontos baixos Corto Deixando o fio Para costurar Não precisa ser muito Serão apenas Esses cinco Pontinhos Aí, ó Tá pronto O meu bracinho O meu outro Bracinho Está aqui Prontinho Também Aí é o seguinte, ó Bracinhos Ok Perninhas Ok Também E aí o nosso Corpinho, ó Já trabalhado Aqui a gola Ok Também Essa aula A gente encerra Ela por aqui Aí depois Na terceira E última aula A gente faz As pecinhas Restantes Já começa A montar E finaliza O nosso Príncipe Urso Então, pessoal Espero que vocês Estejam gostando Se estiver gostando Peço a gentileza Deixe o joinha Já deixou? Muito, muito obrigado Comenta bastante Aqui embaixo Adore ir lá Ler Deixar o meu joinha Deixar o meu coraçãozinho Compartilha aí Com quem vocês acham Que vão gostar De fazer E se ainda Não é inscrito Ou inscrita Aproveita Antes de ir embora E já se inscreve aqui E ativando O sininho Em todas As notificações Toda vez Que eu colocar Um vídeo novo Aqui Você será notificado Ou notificada E já pode vir aqui Conferir o que eu trouxe Para a gente Um beijo No coraçãozinho De cada um de vocês E até a próxima aula E já pode vir aqui E já pode vir aqui